Não precisa abraçar não, não precisa abraçar não Estamos aqui nesta praça Convocando a comunidade da Q4 Para que, 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 que Nos acha que é uma coisa mais importante? Nós vivemos de doações E queremos que vocês nos ajudem Pouca coisa, R$100, R$1.000, R$200, R$1.000 O que vai passar a sacolinha, o primo? Pastor Zerredo Eu não entendi Lutiu com Patinha Eu não entendi